Distribuição Califórnia Amsterdã, 1935 Minha querida Anne Frame Vem, vem cá, meu bem, não tenha medo, vamos, vamos, venha Você tem medo do quê? Vai fazer bons amigos aqui Qual o seu nome? A Anneli gosta da vida e o seu nome Anne Frame Anneli? Sim? Chega, para de tocar o sino Alguns anos depois Asas, como se diz asas em italiano? Ah, é, ali, é ali, ali Em italiano, asas é ali Asas Diário Será que alguém aqui faria a caridade de ceder seus assentos para tuas senhoras muito idosas? Veja quem são os meninos. Me dê aqueles pedaços de papel, rápido. O que vai fazer? Que princesa eu seria sem eles? Pronta? A coroa. A coroa. Quantos filhos quer ter? Pelo menos dez. E você? Eu quero ser escritora. Pronta. Vinha para o céu, viu? Façam o que eu digo. Você quis um diário. Isto é para você. Obrigada, papai. Tudo de bom para você, filha. Amsterdã, 1979. Se minha filha tivesse tido a chance de comemorar seu quinquagésimo aniversário aqui hoje, tenho certeza de que ela teria encantado vocês com sua imaginação. Mas, graças a todos vocês, esta está sendo uma forma muito bonita de comemorar o aniversário dela. Obrigado. Sr. Frank, Sr. Frank. Por favor, me desculpe, Sr. Frank. O senhor nos contou a história de Anne. Mas o senhor não explicou como tantas pessoas podem ser tão más. Qual o seu nome? Elizabeth. Tem razão, Elizabeth. Eu não expliquei. Talvez eles não soubessem. Ou estivessem com medo também. Não. Eles sabiam. Então, por que eles continuaram a ser tão maus? Eu fiz a mim mesmo essa pergunta há muitos anos. E não consegui encontrar uma resposta. Fica melhor em você. O que é isso? Meu diário. Posso dar uma olhada nele? Não, não é da sua conta. Anne-Lee. Quando eu crescer, serei escritora. Sabia disso? Sim. E para fazer isso, é importante manter tudo o que eu escrevo em secreto. Quando eu crescer, quero ser enfermeira na Palestina. Depois vou me tornar avó e ter muitos netos. Eu gosto do cavalo. Esse parece divertido. Dois ingressos. Eu quero ir naquilo. Senhores documentos. Você só vai depois de mim. Aquele cavalo é maior. Olha só aquele cavalo. Acompanhe a ideia. Os judeus não são mais permitidos. Parece ser muito divertido. As leis holandesas mudaram. A partir de amanhã, todos os judeus terão de usar a estrela amarela. Agora saiam. Saiam! Todos vocês, saiam! Papai, o que ele está dizendo? Que não somos mais bem-vindos aqui. Senhor Frank, é verdade que Deus consegue ver o futuro? Ah, creio que sim. Ele deve ser capaz de ver tudo. O passado, o presente e o futuro. Então, ele já viu tudo o que aconteceu? Sim. Então, creio que ele nos dará uma resposta mais cedo ou mais tarde. Do contrário, de que adiantaria ele saber de tudo se ele não pudesse nos dizer a respeito? Papai, não deveria estar fazendo isso. Não seria melhor se eu simplesmente aceitasse trabalhar na Alemanha? Não, Margot, é uma armadilha. Aqueles que vão nunca retornam. Jamais devemos nos separar. Quanto tempo vamos nos esconder? Não sabemos, Anne. Talvez um mês, talvez dois. Posso contar a mim? Não, ninguém deve saber. Por que está usando essa flor? O povo judeu tem que usar uma estrela amarela, não é? Então, nós holandeses usaremos uma flor da mesma cor. Obrigado. Não poderão prender todos nós, meu Frank. Então, vão parar de perseguir vocês. Eu vou atender. Devem ser nossos amigos. Entrem. Você é me perguntou, Bronson... muito tempo. Eu não consigo falar. Eu tenho você. Eu você é a única coisa que é o seu nome é o seu nome. Eu te viro, Bronson. Eu quero mostrar bem. Eu não consigo. Você não pode fazer esse problema. Eu tenho que ver o seu nome. Obrigado, Miep. Você é muito corajosa. O senhor teria feito o mesmo por nós, Sr. Frank. Não, não. Annelie? Anneli? Não foi à escola hoje. Me disseram que ela foi para a Suíça. É, eu também ouvi isso. O Sr. Frank tem alguns parentes na Suíça. Ele também não veio trabalhar. Eu sou a melhor amiga dela. Por que Anneli não me disse nada a respeito? Ah, talvez ela não soubesse que ia viajar. O Sr. Frank deve ter dito a ela na última hora, para evitar que ela se preocupasse. Não, ele sempre contava tudo a ela. Assim que eu tiver o endereço dela, eu dou para você. Então poderão trocar cartinhas. Não. Você é judia? Então ande por ali. Claro, Sr. Claro. Com licença. Você aí. Por que está usando isso? Tira já. Você na bicicleta. Alto. Tire isso. Você aí. Tira isso. Pode ir. Anneli, feche a cortina. Vamos ver você. Um ano depois. Continue andando. Suba-nos os caminhões. Um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. Estou fazendo um ano agora. Um ano depois. Um ano depois. E aí? Um ano depois. Vamos conversar dero. Um ano depois. Um ano depois. Vá para o dia todo, homem! Vá para o apartamento! Todos os andares! Olhem cá, o quarto do rato! Pronto, isso resolve. Preparam-se, preparam-se. Para a cobertura, para a cobertura. Abra todos os apartamentos! Abra essa porta! Abra a porta! Abra! Tem algum judeu aí? Por que não olham? Vem, que bom! Todos para os caminhões! Suba! 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 Vai, sobe logo! Abra! Tem judeu aí! Abra a porta! Estão por toda parte. Abra essa porta! Vocês são judeus! Arrubem as portas! Arrubem as portas! Tem judeus morando aqui? Sim, sim. Tem muitos judeus aqui. Vamos, filha, vamos. Vamos! Vamos! Abra! 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 Não tenha medo, não tenha medo. Fique perto de mim. Virem todos os judeus e todos os andares! Vamos! 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 Vamos aqui, senhor! Rápido, rápido! Homens e mulheres separados. Vem! Bom, soldado, eu e minhas filhas estamos na lista dos judeus que desejam emigrar para a Palestina. O senhor deve estar ciente. Fui oficial do exército da Alemanha. Está tudo documentado. Não faça isso. Papai, vou ao problema. Vamos. Tudo está errado. Suba, Nele. Não podemos resistir. Abra! Abra! Senhor! Tudo pronto! Esta é a BBC de Londres, notícias da guerra na Europa. Após a derrota de Stalingrado, as tropas alemãs estão se retirando da União Soviética Tendo sofrido pesadas baixas em suas fileiras Milhares de soldados foram feitos prisioneiros As forças aéreas aliadas bombardearam continuamente as principais cidades alemãs E já abateram 65 aviões inimigos Depois de ter derrotado as forças A família Goslar Também foi levada embora Será que isso nunca vai acabar? Tenha fé, Annie Tenha fé Eles deveriam ter vindo pra cá com a gente Ela era minha melhor amiga O que vai acontecer com eles agora? Annie, não há espaço suficiente Como uma criança de 3 anos poderia ficar em silêncio o dia todo? Oh, querida, não chove Crianças não ficam caladas o dia inteiro Desculpe, eu não deveria ter dito nada Não Eu prefiro sempre saber a verdade Annie Você poderia vir aqui comigo? Amigo? Poderia me comprar um presente para ela? Ah, e nenhuma palavra. Está bem. Não vale espiar. Posso olhar agora? Só um instante. Aqui. Agora já pode abrir os olhos. Parabéns. Obrigada. Olha. Oh, querida. Obrigada, mãe. Obrigada. Ainda sobrou algum papel em Amsterdã? Não. Mas sobrou isto aqui. Obrigada. Obrigada, Amigato. Ai, bem... Obrigada. Obrigada. Os aliados estão a menos de 200 quilômetros. Libertaram a Bélgica. Está quase no fim. Graças a Deus. Eu sabia que Deus não deixaria a Alemanha vencer. 4 de agosto de 1944. O que você quer? Por que estão aqui? Senhor capitão, por aqui. Andem. Lá para cima. Agora. Vamos. Lá para cima. Olha, vamos. O que tem atrás dessa instante? Exatamente o que está vendo. A parede. Ah, é mesmo. Me sigam. Bom dia. Estão todos presos. Onde guardam o dinheiro? Tem algum dinheiro? Joias, ouro? Valores de qualquer espécie? Dê a ele. Tchau. 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 Achei algo aqui embaixo. O que temos aqui? A quem pertencem essas coisas? Pertencem a mim. Lutou pela Alemanha? Sim. Fui oficial na frente ocidental. Segundo Tenente. Deveria ter dito isso imediatamente. Terá de nos acompanhar, Tenente. Lhe daremos dez minutos para pegar suas pertences. Estaremos esperando lá fora. Quem teria nos traído? Para os caminhões. Rápido. Andem logo. Entra aí, Peter. Subam logo. Vamos, eu te ajudo. Pode sentar. Para onde vão levá-los? Vá embora, senão serei obrigado a prendê-la também. Você veio de Viena exatamente como eu. Então agradeça a seu Deus por isso. Vamos. Temos um desafio. Temos um desafio. O Capitão Silver Bowers, por favor. Ele está ali. O que veio fazer aqui? Eu vim pedir informações sobre aqueles que o senhor deteve ontem. Não podemos fornecer informações. Mas eu preciso ajudá-los. Aqui não. O que você quer? Que fiquem livres. É impossível. Lamento. Posso conseguir muito dinheiro. O Dr. Frank tem muitos amigos. Tarde demais. Por quê? A questão não está mais nas minhas mãos. Eu irei falar com os seus superiores. Você é muito corajosa, mas é estúpida. Diga-me onde posso encontrá-los. É. No andar de cima. Coronel Sachsen-Haluyd. Mas não vai adiantar. Você vai acabar como todos os outros. Como traitor. Por que está fazendo isso? Por que se preocupa com os judeus? Estou apenas seguindo a minha consciência. E o senhor? DemAP. Amém. Quem é você? Saia! Eu vim falar a respeito dos prisioneiros judeus. Família Frank, que o senhor mandou prender. Que ousadia! Saia agora! Coronel, a guerra está perdida para vocês nazistas. Escutam a estação de rádio inimiga. Onde está a lógica em continuar deportando pessoas? Posso oferecer-lhe dinheiro. Que será muito útil nos tempos difíceis que virão. Fora ou eu mandarei prendê-la. Verdade? Mas eu vi o senhor ouvindo a BBC. Não tolero colaboradores. Eu nasci sob o Reich. Sou Ariana como você. Terá de fornecer explicações. Eu vi o senhor. Obrigado. 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 Estão bombardeando toda a Alemanha, menos aqui. Devem saber a respeito dessas ferrovias. Os aliados não estão lutando pelo povo judeu. Mas nós somos as coisas mais importantes nas mentes dos alemães. Apesar de estarem perdendo a guerra. Por que será que eles nos odeiam tanto? O que Deus espera de nós? Será que Ele existe? Você não crê que há um sol no céu? Enquanto ainda é noite? E acredita no amor? Mesmo que não possa senti-lo? Então creia em Deus. Mesmo quando Ele se calma. Deus está bem elevado. Adipo-me. 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 Algo a doceira noimo e o saio no primeiro lugar! Está tudo bem. Me dê a sua mão. Feche os olhos. Feche os olhos. Imagine que não estamos aqui. Imagine que estamos em Amsterdã. Na nossa sala, lá no último andar. O sol está entrando pela janela. Pelas cortinas. Você está vendo? Uhum. Edith. Olhe para eles. Talvez possam encontrar a felicidade. Até mesmo aqui. Agora é fim de tarde. Estamos deitados num belo gramado. Faz muito calor. E podemos ver o céu cristalino iluminado pela lua. Veja. Há milhões e milhões de estrelas. Ficam tão distantes, mas cada uma delas envia a sua luz de tão longe para nós. Quem será que mora lá em cima? Neste instante, também devem estar olhando para nós. Annie. Quer se casar comigo quando tudo isso terminar? Eu me casarei com você quando estivermos livres. Mas nós somos líderes. Mas nós somos líderes, Peter. O trem está parando. O trem está parando. O trem está parando. Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? O trem está parando. O trem está parando. O trem está parando. É a nossa vez. Que diabo você está lendo? É para as provas finais. Ah, mas isso não é lugar para isso. De onde este trem está vindo? Ele veio da Holanda, senhor. Ah, excelente. Os que vêm do Oeste sempre têm coisas gostosas escondidas. Chega de chucruti. Para fora! O que é isso? 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 Está desistindo. Está desistindo. Ah, é Strauss! Então não deve ser tão ruim assim, se eles até gostam de música. Informação, vamos tirar essa escória do trem. Vamos acabar logo com isso. Vamos! Vamos! Apostos em cada uma das portas. Atenção, pelotão. Prepará! Abram as portas! Vamos! 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 Deixem os seus pertences aqui! Vamos! Saiam! Vamos! Saiam! Saiam! Anda logo! Saiam de favor! Vem! Papai, estou comigo. Estou aqui com vocês. Me desceram! Vem! 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 Deixem-me passar! Precisam de mim! Vem! 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 Crianças! Crianças! Fiquem aqui comigo. Isso. Vamos contar. Ariel, você começa. Um, dois, três. Que lindo. Isso mesmo. Isso. Lá chega! Todos para o caminhão. Vamos! Espere! Eu sou o professor deles. Por favor, deixe-me ir junto. Suba no caminhão. Por favor, deixe-me ir com eles. Deixe-me ir com eles. Eles têm ordem para invasão nos caminhões. Eu sou o professor deles. Deixe-me ir com eles. Ah, é verdade. O que você ensina? Filosofia no ginásio. O que ficou com os homens? Eu preciso ensinar as crianças. O que vai aprender é você? Vai! Tem mais alguém, dragão! Tem mais alguém no dragão! Tem mais alguém no dragão! Vários caminhões! Homens para lá, rápido! Mulheres aqui, homens para lá! Quem mandou você parar para fora dos outros? Não! Você não pode me deixar aqui. Prometa que não vai deixar que nos separem. Prometa! Está bem, eu prometo. Vamos ficar juntos. Fiquem aqui! Por favor! Tenho duas filhas e esposa. Precisamos ficar juntos. Olhem! Eu e dois. Eu e dois. São só mulheres e filhas. Estão aqui. São estas. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Coloquem uns homens aqui. Mulheres e crianças para lá. Não! Não! Mulheres e irmãos, abandonem! Rapazes! 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 Não! 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 Vai! Ele é meu filho! Não! 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 Me deixe ficar com meu filho! Não! Não me separe! Não! 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 Eu quero ficar com meu filho! Por favor! Você não pode fazer isso! Quantos anos você tem? Dezesseis! Hum... Dezesseis! Peter! Fique aqui! Peter! Papai! Papai! Por favor! O que estão escondendo? Leve! Você! Vem cá! Querida! Quantos anos tem? Eu fiz! Dezesseis! Ela só tem dezesseis anos! Tem certeza? E por que eu não queria? Tato! Não se pence foi, des offers! eben, temxis e laatsta! Tem欸! Tem欸! Tem! 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 Amém! 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 Atenção! A partir deste instante, vocês farão exatamente o que eu mandar fazer. Ficou claro? Ótimo. Tirem a roupa. Tirem as suas roupas. Tirem tudo! Rápido! Vamos! Rápido! Vamos! Vamos! Tirem a roupa! Vamos! Quero ver todas as nuas! Tirem tudo imediatamente! Ainda não entenderam! Tudo! Tudo! Vamos! Ou será pior para vocês! Ainda não entenderam? Tirem todas as suas roupas! Tirem tudo e deixem no chão! Tirem tudo! Rápido! Vamos! Por que demoram tanto? Deixem tudo no chão! Tudo! Depressa! Estão conseguindo! Estão demorando muito! Se tentarem esconder alguma coisa, vão se arrepender! Vamos! Agora todas para o chuveiro! Rápido! Vamos acabar com esse pedô de judeus! Entrem! Vamos! Entrem! Estão pergunhas! Estão pergunhas! Eu não consigo! Vamos! Minha mãe precisa de ajuda! Não se preocupe! Ela terá toda a ajuda que precisa! Tire logo essa roupa! Estão pergunhas! Ative um negócio! Respira! Vamos! E você! Fora! Rápido! Rápido! Você aí! Fora! Você! Você! Sam? 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 Para onde vamos? Vou tomar um banho. 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 Parem. Vocês esperam aqui. Quando eles terminarem, vocês entram. Eu vou tomar um banho. O que você quer fazer aqui? O que você quer fazer para alguém? Para alguém? O que você quer fazer aqui? Eles pedem-nos. Não tem nada. Tentaste a entusiasse. Não tem nada. Está na verdade se você encara não tiver de chance. Certo, não tem nada. Mas não tem nada. Tu não passa o que vai passar. Ele diria... Vamos, crianças. Não tem uma música. Vamos cantar todos juntos agora. Os patos e as galinhas, Gatinhos e canzinhos Foram à casa da Bambó Pra tomar o chá Para ir na marcha da Bambó Para o vento gelado E chama a lã e as agulhas Para recortar Cachipós e a melupa se quiser O sol vai embora E o céu no almo está Perguntando o porquê E quantos patos e pintinhos Tem de viola quintal Ótimo em ceias Com relâmpagos e estrogões Enquanto os gatinhos e canzinhos Não tem cachipós e nuvas Está querendo ir com eles? A chuva vai fazendo Plim-plim-pim-pim Vem com a gente Cantem Os patos e as galinhas, Gatinhos e canzinhos Foram à casa da Bambó Para tomar o chá Para ir na marcha da Bambó Para o vento gelado E chama a lã e as agulhas Para recortar Cachipós e a melupa se quiser Leve-os para o Rabino Não os deixe aqui sozinhos Enquanto os patos e pintinhos Tem de viola quintal Ótimo em ceias Com relâmpagos e drogões Enquanto os gatinhos e canzinhos Não tem cachipós e nuvas A chuva cai fazendo Plim-plim-pim-pim Crianças comigo Siga-me Vem com a gente Vem com a gente Por aqui Os patos e as galinhas Gatinhos e canzinhos Vão se ferram e voltam Gatinhos e canzinhos Dos patos e as galinhas Gatinhos e canzinhos Foram à casa da Bambó Para tomar o chá A farinha macha da Bambó Para o vento gelado E chama a lã e as agulhas Para recortar Cachipós e até lubas se quiser O sol vai embora E o céu vovó e o chá E o morro com o pé Com crianças O que é que você está fazendo aqui? Pra onde estão levando eles? Pra onde você acha? Pra virarem fumaça? Não. Carbureto. Ai, papai, finalmente, depois de dois anos, eles vão nos libertar. Poderia ter Vanny de novo. Pra onde estamos indo? Eles vão nos trocar por alguns prisioneiros alemães e depois iremos para a Palestina. O que é Palestina, papai? É uma terra onde, anos atrás, nosso povo vivia em paz. Sem precisar nem fugir, nem se esconder. Quando chegarmos lá... Suba no caminhão! Alto! Seremos livres, Gabi. Parem! Voltem todos para os alojamentos! Não haverá troca nenhuma! Desçam dos caminhões! Desçam dos caminhões e retornem aos alojamentos de imediato! Volte, volte! Desçam dos caminhões e retornem aos alojamentos! Não haverá mais Palestina. Mentiram pra nós. Como de costume. Desçam dos caminhões! Vamos, vamos, agora! Desçam dos caminhões! Venham, venham! Rápido! Oh, meu Deus! Vamos. 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 Vamos lá, vamos lá. Papai, será que vou vê-lo de novo? Anneli, onde você está? Não é permitido escrever! O que está fazendo aqui? Anneli, venha para dentro. Você está congelando, vai ficar com febre. Mãe, eu preciso escrever. Do que está falando? Mãe, por favor, me ajuda. Mas aqui é impossível, Anneli. Por favor, mãe. Eu preciso de um pedaço de papel e um lápis. Anneli. Eu posso te dar o meu pão. Se você quiser. Eu sou sua mãe, Anneli. Chamada, todas para fora! Vamos! Todas no centro do galpão, em quatro filas. Rápido! Vem. Por favor, eu preciso de papel e de um lápis. Você terá que me dar mais pedaços de pau. Agora, sigam-me para fora, em fila. Vamos! Vamos, vocês carrinhos! Não posso viver sem a minha família. Onde podem estar as crianças? Você! Vem comigo! Vamos continuar nossas aulas. Estão dormindo em pé? Vamos! Seus molengas! Estudei o que me ensinou. Espero que não tenha me enganado. Na vida, jamais encanei ninguém. Não é da sua natureza, o engodo? As piores pragas foram culpa de vocês. Magia, bruxaria e usura no passado, o ateísmo e bolchevismo hoje em dia. Psicanálise. A teoria da relatividade. Cristianismo. Pretende ser engraçado? Bem, muitos dizem que até o humorismo foi inventado pelos judeus. Sente-se e me passe uma sabatina. Seja objetivo. Onde estão as crianças? Quer ser meu professor ou não? O que Deus significa pra você? Ele é o Criador de tudo. Agora explique esta frase. O céu estrelado acima de mim. E a lei moral dentro de mim. Significa que Deus está muito longe no céu. E que os homens estão sós. E... Cada homem decide por si próprio. E a respeito da consciência. A consciência é uma invenção dos judeus. O que é uma lei? Regras. Válidas para todos da mesma forma. Portanto... Você pode explicar por que certos homens são bons. Enquanto outros são maus. Os alemães são bons. Os judeus não. Eu não lhe perguntei quem. Mas por que? Mas eu já lhe dei a minha resposta. Os judeus são maus por serem sudeus. E você não conhece... Nenhum alemão mau? Senhor sargento. Conheço. Mas isso não... Pode me dizer... Agora... O que significa uma lei moral, sargento? A frase ama teu próximo como a ti mesmo. Poderia explicar a frase? Trate bem os outros. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser tratado? E então? Como? Sim, explique-me. Não há nada para você. Eu sinto muito, Sr. Sargento. Mas o Sr. não está pronto para os seus exames. Eu imagino que queira saber o motivo da minha atitude. Bem, o Sr. e eu... Ambos sabemos que eu não deveria ter feito isso que eu fiz. E o Sr. sabe. Porque todos os homens, lá no fundo... sabem a diferença entre o certo e o errado. Como se todos possuíssem uma bússola. Uma bússola secreta. Que é a mesma... para todos. Esta é a lei moral... da qual o filósofo falava. E é por isso... que não se pode fazer aos outros... o que não se deseja que os outros... lhe façam. Mas agora... se desejar... pode me matar. Muitos de nós... como eu também já fiz antes. Não seguem as leis. Sr. Sargento. Sargento Bush. Suas ordens, comandante. Mãe, eu quero. Eu também. Me dá um copo. Eu também. Por favor. Aqui, para mim. Por favor. Por favor. Veja. Também quero. Deixa eu passar aqui. Aqui. É isso. Oh, mamãe. Eu... te agradeço... por você ser... minha filha. Mamãe. Obrigada. Me perdoe. Eu fui muito injusta com a senhora. Oh, querida. Eu sou sua mãe. E você sempre será minha Aninha. Bem, parece que chegamos à última seleção. Ordens de Himmler. Os russos estão muito próximos. As ordens são para destruir todas as instalações. Portanto, não devemos deixar nenhum vestígio. Ordens em vigor a partir de agora. Satisfeito com o seu posto? Sim, senhor. É claro. Você tem alguma dúvida a respeito dele? Não, sua excelência. Você não faz ideia de como os recursos humanos... podem ser decepcionantes algumas vezes. Até mesmo dentro da elite da SS. Faço o meu melhor, senhor. Meus parabéns. Obrigado, comandante. É difícil. Muito difícil reprimir a piedade. Sabe o que o nosso Reich Führer Heinrich Miller disse? Matar mulheres e crianças a sangue frio... e permanecer absolutamente impassível... requer muito mais coragem, mais força de vontade... mais garra do que simplesmente investir contra as linhas inimigas. Que comece a seleção. Esta será a última vez que escolheremos. Sim, senhor. Você. Vem aqui. E você? Vamos. Eu não vou passar dessa vez. Dessa vez eu não passo. Você é o mais forte de todos nós. Vai conseguir, Peter. Se ele tocar em mim, vai perceber que eu estou com muita febre. Quieto. Eu vou sair pela chaminé igual ao meu pai. Fique quieto, por favor. Fique quieto. Senhor comandante. Eu desejo... submeter o meu caso... à sua apreciação. Fale. Eu não estou mais apto para o trabalho. Então eu... não desejo mais ser um fardo... para a administração do Reich. É um meio para se chegar a um fim. do que eu lhe ensinei. Você me enganou. Você é jovem. Vai encontrar as suas respostas. E conseguirá passar... nos seus exames. Você não me ensinou nada. Você tem certeza disso? Você vai ter o que você merece. Assim como as minhas crianças? É a sua consciência... ou a sua culpa que está lhe dizendo isso? Pense nisso depois. Esta é a questão mais importante... dos seus exames. do que você... Eu avisei que escrever... era proibido. Desculpa. Não. Mas... não. Venha comigo. Não. Por aqui. Venha. Por aqui. Você vai partir imediatamente. Mamãe! Mamãe! Cale a boca! Quieta! Margot! Anny! Margot, cadê a mamãe? Eu não sei, Anny! Eu não sei! Por favor! Por favor! Por favor! Minha mãe e meu pai estão aqui. Por favor, não me levem embora. Será que ainda estão vivos? Veja! aqui um! Por favor... кой! Olhe o surface de palavra Ahaun de Porto. e parte que eu respondendo... Tanto que elas... Tô mistando as lojas quemработaram! Você... Consegue correr? Sim. Então venha comigo. Você... Annie! Annie! Veja! É Peter! Vá! Por favor, Deus, salve-o. Por favor. Entregue isso ao comandante. Annie! Mãe! Margot! Annie! Mamãe! Margot! Annie! Para onde vão levar vocês? Enfermaria para prisioneiros especiais. E no princípio, Deus criou os céus e toda a terra. A terra, como sabem, era deserta e vazia. E havia trevas que cobriram a superfície de todo o oceano. E um vento impetuoso e implacável soprava sobre as águas. E o que aconteceu, papai? Então, o Senhor Deus criou o homem do pó... do pó da terra. E soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma viva. Era Adão? Tome. É um presente meu. E este é o meu. Se a mamãe estivesse aqui conosco, ela teria feito um ótimo bolo de chocolate com chantilly. O que é bolo? É uma coisa redonda, doce e gostosa. Ela está aqui há muito tempo. O que significa doce? É um sabor. Se fosse uma coisa de tocar, seria fofinho e macio. E o que é chocolate? Gabi? Por favor, feche os olhos e fique com eles fechados. Abra. Aqui está a surpresa. Isso. Agora, Gabi, sopre sua vela de aniversário. Obrigada, papai. Campo de prisioneiros de Bergen-Belsen. Viram? Aqui não há nenhuma chaminé. Dizem que neste campo os aliados trocam prisioneiros alemães pelos judeus. Para que todas essas tendas? Dizem que alguns são franceses e muitos holandeses. Holandeses? Sim. Há algum holandês entre vocês? Meu nome é Anneli Goslar, do sul de Amsterdã. Quem? Anneli Goslar, de Amsterdã. Anneli? Isso mesmo. É você mesma? Sim. Eu sou a mãe de Peter. Mãe do Peter? Eu me lembro. Nós nos conhecemos na casa dos Franks antes de Annie partir para a Suíça. Não, não. Annie está aqui. Annie está aqui? Espere, eu vou chamá-la. Eu vou chamá-la. Annie está aqui. Annie está aqui. Annely. Você está aí Anneli É você Você mesmo, Anneli Gosman Sim, sim, sou eu Mas como? Os nazistas invadiram a Suíça também? Não, não Estávamos escondidos no escritório do meu pai Em Amsterdã E os outros? Margot está aqui Ela está muito doente Mas e quanto ao seu pai e a sua mãe? Onde eles estão? Meu pai está morto Quero chegar mais perto Onde você está? Eu tenho que ver você, Anneli Perto do sexto poste Eu tenho que ver você Onde você está, Anneli? Anneli O que está fazendo? Volte aqui, volte É perigoso Eles podem pegar você Anneli Eu estou aqui, Anneli Aqui Estamos tão perto Quase lá Quase lá Tenha cuidado Tenha pra cá Venha A luz está sobre nós Você ainda tem cabelo? Cortaram o meu E nós não temos comida Será que eu ainda vou crescer? Sim, Anneli Vamos crescer juntas Eu te prometo E amanhã E amanhã eu trarei comida E em três meses Voltaremos pra escola novamente E seu lindo cabelo Crescerá de novo Anneli Volte aqui Eu voltarei Eu prometo Te vejo amanhã Anneli Como sempre Papai Venha, Gabi Papai, eu encontrei a Anneli Papai Papai Eu sinto muito O seu pai faleceu ontem à noite É melhor você voltar para o seu galpão Auschwitz Janeiro de 1945 Não vou para nada Não vou para nada Vamos para nada Vamos Vamos Vai rápido Isso é isso Isso é isso Isso é isso Isso é isso Está terminado, comandante Atenção 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 Sshhhhhh! Vocês devem eliminar todas as provas. Todos eles. Sim, comandante. Todos eles. Acha o mesmo que eles vão nos soltar tão facilmente? A única razão de terem destruído o crematório é pra se livrarem das provas. Pra evitar que caiam nas mãos dos russos. E quem se importa com os motivos? Não mais seleções! Não mais! Não mais! Não mais! Mas há mais provas a serem eliminadas. Que provas? Não estão vendo? Que provas? Que provas, Otto? Que provas? Nós... Saiam para marchar agora. Quem não conseguir ficará para trás. Toma. Fique com meus sapatos. O que você vai fazer? Vou ficar aqui. Eu não vou conseguir. Estou com febre alta. Mas os que ficarem... Se eu não passar, morrerei de qualquer jeito. Você pode fugir. Peter. Eu posso ajudá-lo. Não. É melhor assim. É melhor. Se Edith e Anne e Margot ainda estiverem aqui, não poderei ir. Mas se forem levados também, será melhor você estar lá fora. Com elas. Vá, Peter, vá. Se encontrá-las primeiro, diga a Anne que cumprirei minha promessa. Que promessa? Que me casarei com ela. Adeus. Pai. Adeus. Teu filho. Agora vá. Não. Os que decidiram ficar, preparem-se para a chamada. Vamos agora. Vamos. Não tentem nenhuma tolice. Na chamada, lembrem dos seus nomes. Todos para fora. E você? Por que estão fazendo isso? Finalmente perceberam que fizeram algo que não deveriam ter feito? Sua consciência lhe fala, mas você se recusa a ouvir. É por isso que tem que destruir todas as provas. Isso é necessário. Preparar! Vamos! Evacuem a área agora! Vamos no campo! Vou pôr! Os bons se chegavam. Temos que nos esconder. Vamos! 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 Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos! Eles vão ouvir. Tem mais tisaneiros aqui. Tem mais gente? Tem mais gente aqui? Vocês estão livres. Somos soldados do Exército Vermelho. Queremos salvá-los. Restou ainda algum judeu na Cracóvia? Não há judeus vivos na Polônia. Ah. Então, estamos livres. Mas para ir aonde? Eu não sei. Não são bem-vindos nem a leste, nem a oeste. Minha família. Nossas famílias nos esperam. Minha esposa, Edith Frank. Edith Frank. Alguém sabe dela? Por favor, por favor, esperem. Por favor, estou procurando a Edith Frank. Ela é holandesa e está com duas filhas. Edith Frank, minha esposa. Por favor, esperem. Edith Frank. Ali, os arquivos podem me dizer se ainda estão vivas. Obrigado. Edith Frank. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau.